Bom dia, senhores deputados. Vamos realizar a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Na forma do regimento, e de acordo com o ato número 24 da presidência, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Turismo referente à primeira e às segundas sessões legislativas da vigésima legislatura. Convido o deputado Marquito para secretariar a presente reunião. A chapa inscrita é composta pelo deputado Marquito como presidente e o deputado Fabiano como vice-presidente. É a única chapa inscrita. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está eleita a chapa por unanimidade presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito, vice-presidente, deputado Fabiano da Luz. A partir de agora, passo a palavra e a cadeira ao presidente eleito, deputado Marquito, desejando-lhe sucesso nessa honrosa missão. Um bom dia a todos os vereadores, deputados e deputadas, aos nossos também integrantes da comissão. Quero inicialmente agradecer aqui a condução do deputado Júlio Garcia de abertura desta comissão e agradecer aos deputados, membros e integrantes desta comissão, o deputado Carlos Humberto, deputado e vice-presidente da comissão Fabiano da Luz, deputado Ivan Nats, que já foi presidente dessa comissão por quatro anos, ao deputado Júlio Garcia, deputado Lucas Neves, ao deputado Lunelli, que está aqui presente, e a todos que acompanham essa comissão. Quero inicialmente abrir a palavra para os deputados que queiram se manifestar em relação à importância da comissão de turismo e meio ambiente. Alguma manifestação, por favor? Deputado Ivan Nats. Oi. Bom dia a todos os deputados e deputadas da sociedade catarinense. Quero parabenizar a vossa excelência pela posse, a presidência dessa comissão, que eu tive a honra de passar durante quatro anos. Foi uma comissão que teve bastante atividade. Nós, junto com os colegas aqui, o deputado Fabiano da Luz, que já foi vice-presidente da nossa comissão, e os demais integrantes daquele grupo, mantivemos constante relacionamento com a sociedade catarinense, debates permanentes no que concerne a produção do turismo catarinense e a produção do meio ambiente. Muito do que a comissão construiu durante aquele período, agora começa a se transformar em realidade na própria Secretaria de Segurança, da Secretaria de Turismo, que era um sonho da nossa comissão. Que a Santur deixasse de ser uma agência, mas virasse Secretaria de Turismo, pela importância que tem, agora recepcionada na reforma administrativa. E também as constantes revisões que foram feitas, presidente, no Código Ambiental, nas legislações, no que concerne a proteção e a manutenção ambiental. Tem muita coisa para a gente fazer nesses próximos dois anos. Nós temos a questão do esgotamento sanitário, que é prioridade, e acho que a gente deve eleger como prioridade para a nossa comissão. E quero me colocar à disposição de vossa excelência para ajudar no que for possível. Essa é uma comissão de trabalho permanente. Portanto, muita coisa que começou há oito anos atrás ainda são pautas aqui nessa comissão. Muita coisa que começou há doze anos atrás ainda são pautas aqui nessa comissão. É uma comissão de permanente atividade, de permanente fiscalização e permanente controle. E eu estou muito feliz, muito grato de ver a vossa excelência, que tem uma paixão extraordinária por esse tema. Acompanhei seu trabalho na Câmara de Vereadores, acompanhei também a sua vida política e sei da sua paixão, seu carinho pela pauta dessa comissão. E eu estou muito feliz de vê-lo presidindo essa, que para mim é uma das comissões mais importantes aqui da Assembleia, sem desmerecer nenhuma delas. Mas é que, através do turismo, produz dinheiro para Santa Catarina, produz renda, produz emprego. Então, a minha gratidão por estar aqui colaborando e ver a vossa excelência presidindo essa comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ivan Naths, por resgatar também o histórico da importância da comissão e também por manifestar o apoio aqui à presidência. Deixo também a palavra aberta para os demais deputados. É isso. Eu quero, deputado Júlio Garcia, manifestar a minha alegria de poder presidir essa comissão. Quero aqui entregar todo o meu empenho, minha dedicação, minha paixão e o meu compromisso com a questão ambiental e do turismo para o Estado de Santa Catarina. Os senhores deputados e deputadas podem ter a certeza de que nós faremos um trabalho com muito empenho. Tenho a certeza que essa comissão tem que ser mesmo uma comissão permanente, do debate permanente e colaborar com a sociedade catarinense. Nós temos só de áreas protegidas integrais no Estado, são 10 áreas protegidas integrais que precisam de um apoio, de uma atenção especial desse parlamento. Nós temos aí um órgão ambiental, o IMA, que precisa ser olhado com carinho e com atenção. Nós temos um Estado com uma diversidade, vamos dizer assim, ecológica, ambiental, social, que tem um poder e um potencial enorme na perspectiva do turismo, que precisa ser atendido com todo carinho. E nós temos temas frágeis, como a questão do saneamento básico na nossa costa, especialmente a costa norte do nosso Estado. Nós temos aí áreas que são fundamentais, como, por exemplo, as nascentes do Rio Uruguai estão aqui no Estado de Santa Catarina. Nós temos aí a importância dos mananciais de água para toda a bacia do Rio da Prata. E a gente precisa garantir que esse Estado tenha um desenvolvimento que consiga acompanhar também as qualidades e a proteção ambiental. Eu, quando fui vereador na Câmara Municipal, presidi a Frente Parlamentar Ambientalista, sempre compus a Comissão de Meio Ambiente e tivemos iniciativas, deputado Ivan Nates, na perspectiva do turismo, criamos e construímos por dois anos o Programa de Turismo de Base Comunitária, que é um tema muito importante, que o Estado de Santa Catarina tem uma capacidade enorme de atuar nessa perspectiva. E, com isso, eu quero dizer que estaremos aqui construindo. Nosso primeiro ato da comissão será fazer uma reunião de planejamento. É importante que a gente tenha um planejamento estratégico da comissão para o primeiro ano e o segundo ano. E a nossa primeira ação será sentar com os integrantes e membros da comissão e construir esse planejamento estratégico da comissão e, depois, atuar, obviamente, no situacional. Nós temos propostas, inclusive, de constituir grupos de trabalho em conjunto com a comissão de proteção civil, até porque a relação direta entre as questões ambientais e os desastres ambientais que acontecem tem uma relação muito definida e muito integralmente envolvida, por isso a importância de pensar grupos de trabalho entre as comissões. E quero aqui manifestar todo o meu empenho nesse sentido. Quero agradecer, dizer que nós convocaremos a comissão assim que a gente tiver um panorama das datas e dos dias e horários das demais comissões. E agradeço novamente a composição dessa comissão e dou por encerrada essa reunião. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos